E aí, pessoal? Aqui é a Mi. E quem é que estava com saudades de vídeo reacts de novelinha aqui no canal? Levanta a mão! Quero ver um monte de emojis de mãozinhas pra cima aqui nos comentários. Pois bem, Street Simmer postou mais um vídeo da nossa novelinha favorita de Neva e de Stefano. Bom, eu tentei gravar pra vocês e trazer o vídeo ontem, mas claro que a minha reestreia não poderia ser simples, né? E eu perdi a gravação toda, mas se vocês estão vendo esse vídeo, é porque agora deu certo. Então, galera, ouvi dizer que vai ter romance, vai ter traição e tudo aquilo que a gente gosta de drama adolescente. Bora ver junto comigo até o final. Se já assistiu, assiste de novo. Se não viu, fica de olho e já deixe o super like no vídeo, se inscreva aqui no canal e me segue também no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que o canal da Street Simmer está aqui na descrição pra vocês conferirem. Bora dar o play? Hum, que café da manhã delicioso! Eu fico impressionada com o realismo dessas comidas e das texturas no jogo, gente. Nem parece The Sims. Oi, irmãzinha, você tá tão quieta. O que que tá acontecendo? Nada tá acontecendo. É sério! Eu ouvi você chorando ontem no seu quarto à noite. Você esteve chorando? O que há de errado? Ai, é sério que vocês precisam ficar falando disso? Assim, no café da manhã eu só estou emotiva. Ah, você tá tipo assim, naqueles dias... Para, pai, para! Você marcou a minha consulta com o Dr. Flynn? Não ainda até a próxima semana. É isso? Você tá preocupada com as suas dores de cabeça? Vá! Não, eu não tô! Não tem nada acontecendo! Vocês querem parar de ficar me perguntando? Eu tô bem, perfeitamente bem. Não tem nada de errado e... Honestamente, perdi meu apetite. Queria que a mamãe estivesse aqui. Golpe baço, hein, garota! Seu pai que cuida de tudo nessa casa e desde pequena cuida de você, o melhor pai do mundo. Mas tudo bem, nessas horas, principalmente, assim, de TPM e de oscilações emocionais, a gente sente falta de um toque feminino. Pelo visto, não é só a vaca estar mal, não, hein? O que há de errado, filha? Você nunca usa moletom! Ai, eu tô inchada e eu me sinto horrorosa! Você não tá horrorosa, Lynn! Você não deveria falar sobre você mesma desse jeito, filha! Você está no seu período! É normal ficar um pouco inchada! Não tem nada a esconder! Ai, é horrível, mãe, que eu malho tanto pro meu corpo ficar assim, todo inchado! Posso te contar um segredo? A única pessoa que enxerga isso de você é você mesma! Você precisa abrir os seus olhos! Mas pra ver o quê, mãe? Pra ver o quanto você é bonita! Eu sou bonita! É isso que eu queria ouvir de você, filha! Ai, eu te amo, mamãe! Eu também te amo! Ai, que fofura! Elas sempre se deram tão bem, né? Realmente, esse momento na vida de uma menina não é fácil, mas é normal, galera! Todas nós passamos por isso por muito tempo! Ah, você tem algum tampão por aí? Ah, eu tenho! Eu já vou pegar! Eu acho que a minha menstruação vai vir em alguns dias! Deve ser por isso que eu choro a semana toda! Pera! Minha menstruação veio hoje de manhã! Nós agora somos irmãs de sangue? Eca! Não fala essas coisas, não! Mas os nossos períodos, eles estão sincronizados! Isso acontece quando muitas mulheres passam muito tempo juntas! Isso é provado cientificamente? Eu não sei! Mas a minha mãe falou pra mim, a mãe dela falou pra ela, então deve ter alguma coisa de razão nisso tudo! Eu também sempre ouvi isso! Ai, eu sempre tive o meu período mais irregular de todos! O meu ciclo nunca tem o número exato de dias! Eca! E como é que você faz pra, tipo, evitar acidentes? Então, eu nunca sei! Então, quando eu acho que eu vou menstruar, eu começo a usar absorvente e calcinhas absorventes! Eu tenho um milhão de histórias horríveis pra contar! Pior do que ficar menstruada na cafeteria da escola? Aham! Então vai lá! Nos conta! Desembucha! Ai, o momento mais embaraçoso foi quando eu tava, assim, com o Steph, sabe? A gente tava na casa dele e tiramos, assim, uma soneca no meio da manhã! Hum! Eles são o casal mais fofo de todos, né, gente? Fala sério! Ai, como a gente shippa eles! Que lindo esse banheiro! Ah! Minha menstruação veio mais cedo dessa vez, meleca! Toque, toque! Ah, vá! Ai, coitada! Sim! Você, por acaso, tá menstruada? Ah, tô! Como que você sabe? É, tem um pouco de sangue no seu lado da cama, sabe? Isso é tão embaraçoso! Me desculpa, Steph! Tá tudo bem! É só botar a roupa de cama pra lavar! Não, por favor! Você pode, por favor, cair fora? Eu vou cuidar de tudo sozinha! Vá! Não é nada demais, vá! É sim, Steph! Você provavelmente deve estar com nojo agora! Cara, isso é tão nojento! Que horror! Eu não tenho tampão, não tenho absorvente, não tenho nada! Tô me sentindo nojenta! Fá! Abre a porta! Por favor! Ela tá toda constrangida, mas, gente, intimidade na vida de um casal é isso mesmo! É não ter vergonha um do outro nunca! Steph! Isso é um tampão no seu nariz? Que isso? É, pode ser que eu tenha roubado alguns de você pra poder me ajudar com o sangramento no nariz! E eles são ótimos! Stefano! Você está falando sério? Está menos envergonhada agora? Porque eu tenho vários deles aqui que podem te ajudar com o seu fluxo intenso! Steph! Como que você dá conta disso? Como que você dá conta de mim? Ah, o Google é o melhor amigo do homem! E hoje eu me considero, assim, um semi-experte em mulheres e também em corpos! Não precisa ficar com vergonha de nada! É só sangue, amor! Oi, gente! Eu aguento! Mas é verdade! Eu te amo, Stefano Dias! Eu também te amo, Neva Matthews! Ó, vou falar um negócio pra vocês, tá? Se vocês quiserem testar o seu namorado, mandem ele comprar absorvente! Se ele for sem vergonha nenhuma, é porque ele é o cara! Ah, mas não é uma história de horror! Tem um final feliz, né? Você ouviu a parte em que eu pulei em cima dele? Pois é! Ele ficou todo cheio de sangue na calça! É, isso é meio, assim, nojento mesmo! É só vou lá no banheiro rapidinho e... Opa! Meu Deus! Gente, não é possível um negócio desses! Ai, o que que tá de errado comigo? Dor de cabeça, nariz sangrando, enjôos e vômitos! Eu sei que tem muita gente apostando que ela tá grávida, mas eu tô com medo de ela estar doente! O Roger tem uma super novidade! Lin e eu quase fizemos! Fizeram o quê? Ah, você sabe, cara! Você sabe do que que eu tô falando, né? Quase aconteceu, mas a mãe dela chegou cedo demais em casa. Eu estava perto de perder a minha virgindade! Ela disse que você foi o primeiro dela? Nem precisa dizer! Conheço ela a vida toda! Se ela tivesse dormido com alguém, eu saberia! Ah, certo! Cara, você quase deixou eu e o Braden pra trás no time dos virgens! Na verdade, eu já dormi com alguém! Ah, o quê? Com quem? Como que você não contou isso pra gente? Ah, foi uma garota qualquer aí no verão e eu não beijo e conto, né? Aham! Desde quando você liga, você conta pra gente absolutamente tudo! Você sempre se gabou! Eu não achei que isso fosse dar conta de vocês! Ah, foi mal aí! Eu não percebi que ela era uma garota assim tão especial! Que seja! Vou dar o fora daqui! Nossa! Isso foi estranho! E o Roger ficou com uma cara... Hum... O que isso quer dizer? Ai, gente, ele tá todo chateado! Ei, posso pedir um brownie duplo com sorvete? Deve ser gostoso! Ah, Lynn! Gente, até hoje a gente não sabe por que eles acabaram! Ah, na verdade, a Street Simmer tem um Patreon e quem assina sabe de todos os babados! Não estou surpreso de encontrar você aqui! Claro, estou naqueles dias e você sabe, né? Sorvete! Gente, eu já estou com as perninhas coladas um no outro! Ah, então você e o Roger estão ficando assim, sério, né? É! Ele contou pra vocês, não contou? Uhum! Garoto fofoqueiro! Você tá brabo comigo? Claro que não! Como que eu vou ficar brabo se você gosta de outra pessoa? Tipo... Ai, honestamente, eu estou na TPM e eu não confio em nada do que eu gosto nesse momento! Ah, nesse momento você quer ele? Ah, ele não está aqui, né? Isso deveria mudar alguma coisa? Brayden, por que você está me perguntando isso? Por acaso a resposta realmente importa? Importa pra mim! Oh my gosh! Eu estou com o Roger! Eu deveria ir embora! Você, por acaso, pensa sobre isso, Lynn? Você pode pensar sobre isso essa noite? Eu posso pensar sobre o quê? Que o Roger ficaria muito chateado se eu soubesse o que quase aconteceu! Me desculpa! É, mas você deu pra ela, né, Lynn? Nós somos amigos, Brayden! Eu não vou pensar sobre isso essa noite! É, mas eu penso sobre você todos os dias! Ele não esqueceu ela! Que babado, galera! Meu Deus do céu! Eu quero mais! E vocês, digam pra mim aí nos comentários, hashtag continua! E também me digam o que vocês acham que está acontecendo, tanto com a Vá, que eu acho que ela está doente, eu estou com medo de ela estar doente, isso é uma doença séria. E se vocês também acham que Lynn e Brayden vão ficar juntos, porque, sinceramente, eu shipo eles muito mais do que ela com o Roger. Galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixem muito like, se inscrevam no canal e coloquem um emoji secreto de sorvete nos comentários. Não sei vocês, mas me deu uma vontade de comer sorvete agora! E também, fiquem de olho em todos os nossos vídeos. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo, like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!